Boa tarde. Vamos dar início? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, em sua versão online. Meu nome é Dulce Lima, eu integro a equipe de programação do Centro de Pesquisa e Formação. Qualquer dúvida, nossa equipe continua à disposição no chat. Lembrando que esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado em breve no canal do YouTube da Boitempo. Agora eu passo a palavra para a Darla Soares, da Boitempo, que vai falar um pouquinho sobre o nosso encontro de hoje. Darla? Muito obrigada, Dulce. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo encontro virtual do ciclo Introdução ao Pensamento de Angela Davis, que é uma realização em parceria entre o CPF SESC e a Boitempo. Ao longo de quatro encontros, serão abordados os diversos aspectos de vida e obra de Angela Davis, passando pelos livros Uma Autobiografia, que vimos na última aula, A Liberdade é uma Luta Constante, que será o tema da aula de hoje, e Mulheres Cultura e Política e Mulheres Raça e Clássica, que serão as próximas aulas. Todos esses livros foram publicados no Brasil pela Boitempo. Como foi avisado a vocês pela Dulce, essa aula será posteriormente publicada na TV Boitempo, que é o nosso canal no YouTube. A gente quer convidar vocês a se inscreverem no nosso canal e acompanharem as redes sociais da Boitempo e do CPF SESC, no Instagram, Twitter e do Facebook, para que vocês possam ser avisados quando estes outros vídeos forem postados. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Luísa Braga. A Luísa foi co-candidata vereadora pela Nós Mandata, popular e coletiva nessas eleições. Ela é artista, produtora cultural no coletivo Kizomba, podcaster no lado black, batuqueira de maracatu, sambista e militante no movimento cultural e feminista. Durante o período de 2016 a 2019, foi conselheira de cultura da Setorial de Traduções Populares, sendo presidenta do Conselho da Gestão de 2017 a 2019. Uma boa atividade para vocês. Bem, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Queria agradecer ao convite do SESC da Boitempo para mediar esse encontro e participar desse curso tão fundamental para nós enquanto estudiosos, militantes e lutadores para um mundo mais livre. Queria notar aqui, antes de apresentar a nossa palestrante e a nossa professora do dia de hoje, o quão importante é a Angela Davis e a profundidade e amplitude de sua discussão justamente para o tema de hoje. A liberdade enquanto uma busca constante, enquanto uma luta constante, que abarca não só nós, mulheres negras, não abarca apenas o povo preto, mas abarca uma luta internacionalista, abarca uma luta anticapitalista, abarca uma luta que visa dentro dos aspectos mais fundamentais da nossa sociedade, como, por exemplo, a discussão abolicionista e anti-encarceramento, entender quais são os princípios, os conceitos e os fatores da nossa sociedade que cerceiam a nossa liberdade e a nossa emancipação enquanto seres humanos e enquanto povos. Esse encontro, esses encontros são muito importantes. Angela Davis é uma teórica fundamental, é uma teórica que todos precisamos conhecer e que, embora tardiamente nós tenhamos tido acesso aos textos traduzidos dela, é com muita felicidade e com muita alegria que eu vejo esse empenho da editora Boitempo em disponibilizar os textos da Angela Davis e de outras pensadoras negras para nós, brasileiras e brasileiros, e isso, de fato, nos coloca em um patamar de possibilidade de luta e de incorporação aí dos nossos entendimentos e dos nossos estudos muito importantes para que a gente possa continuar constantemente lutando por essa tal liberdade que tanto queremos. Bem, eu vou apresentar, então, a nossa professora de hoje. A Angela, ela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRB, coordenadora do coletivo Angela Davis, um grupo de pesquisa ativista nas áreas de gênero, raça e subalternidade, e coordenadora da primeira escola internacional feminista negra decolonial. Ela foi curadora da exposição Global African Hair, que ocorreu no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em Salvador, no ano de 2012. É autora da introdução do livro A Liberdade é uma Luta Constante e de vários artigos sobre o feminismo negro, incluindo Carta de uma ex-mulata a Judith Butler. Suas últimas publicações foram Epistemologia Insubmissa, Negra e Decolonial e Trinta Razões para Enegrecer e Feminilizar o Seu Volto. Eu tô muito feliz de fazer parte. Enquanto a professora faz as suas falas, a gente vai receber perguntas. Eu vou fazer uma seleção, buscar aglutinar elas para que a gente termine o teto do nosso encontro hoje às 18 horas. Então, eu agradeço o espaço novamente e desejo a todos e todas um belíssimo encontro e passar a palavra agora para a professora Ângela. Boa tarde a todos e todes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao convite feito pela Bom Tempo e pelo SESC. Eu acho que essa é uma oportunidade muito importante para todas nós podermos rever, revisitar, visitar, para quem não visitou ainda, esse livro de Ângela Davis, que é um livro que eu tenho um carinho muito especial. Não somente porque eu fiz a apresentação do livro, mas porque eu acho que esse livro, ele reúne um conjunto de artigos, um conjunto de artigos não, uma entrevista, são várias entrevistas feitas ao longo de três anos, 2013, 2014, 2015, que Ângela Davis trata de uma série de questões que são da ordem do dia. Por outro lado, esse é um dos livros mais recentes dela. Então, diferente de Mulher e Raça e Clássica, que foi publicado nos anos 80, esse é um livro de 2015 ou 2016. Então, isso mostra a vontade do público leitor brasileiro em acessar a obra de Ângela Davis de uma forma muito viva e muito interessante. Bom, eu vou compartilhar aqui. Eu preparei um slide, mas assim, os slides somente para guiar a minha fala, porque, às vezes, eu tendo a ser um pouquinho, a me perder um pouco, devagar. Então, esse, eu começo, aqui foi só a ilustração, o livro foi realmente de 2016, agora 2018, publicado aqui em 2018. Então, dois anos não tem sido, digamos, comum a gente ter livros traduzidos. Então, por isso que eu destaquei, tanto o interesse da editora, quanto o interesse do público em ler e acessar as ideias de Ângela Davis. Isso aqui, eu não vou, essa imagem eu não vou disponibilizar para vocês, porque é uma imagem de uma memória daqui, que é de Ângela Davis na Bahia, em 2008. Ângela Davis veio ao Brasil a primeira vez, em 97, no Maranhão, para participar da jornada Lélia Gonzalez. E, depois, ela veio em 2008 para a Bahia, ao nosso convite. Na época, eu estava coordenando a Fábrica de Ideias, que era um curso de formação também para alunos da pós-graduação, maioria negra. E que ela veio a primeira vez à Bahia em 2008. E essa foto é uma foto de um encontro que nós organizamos entre Ângela Davis e, não sei se vocês conhecem, Mãe Estela de Oxóssi, que faleceu ano passado. Mãe Estela é uma das importantes lideranças religiosas negras. Mãe Estela liderou o movimento de desencretização dos terreiros de Candomblé. E a gente fez esse encontro no terreiro de Candomblé, o que foi uma experiência muito importante. A foto acima tem Ângela Davis, Dina e Olivia Santana, que foi a nossa candidata à Prefeitura de Salvador pelo PCdoB. Ao lado tem Ângela Davis e Valdeci Nascimento, que é coordenadora do Instituto Odara, coordenadora da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e da Associação de Mulheres Negras do Brasil. Então, assim, esse encontro com grandes lideranças, que a ideia era exatamente pensar, e o que eu digo na introdução do livro, que Ângela Davis não viu a Bahia só para ministrar um curso. Então, essa possibilidade do encontro com liderança. E aqui tem ela, ao lado da figura de Oxóssi, uma estela da Oxóssi, junto com Simone, que é quem fez a... foi deusa do Ébano, no bloco Afro e Leaie. Então, essas memórias, e são muitas, eu escolhi essas porque eu achei representativa, tanto pelo contexto político como religioso. A gente tem tido perdas históricas importantes do ponto de vista da representação religiosa feminina negra no Brasil. Bom, eu começo... O livro é um conjunto de entrevistas. Então, às vezes, ela vai aos temas e volta. Então, eu tentei organizar a partir de elementos que eu considerei importantes. Aqui eu começo falando que as lutas progressistas centradas no racismo, na repressão, na pobreza ou em outras questões, elas estão fadadas ao fracasso se não tentarem desenvolver uma consciência sobre a insidiosa promoção individualismo capitalista. Então, aqui nessa frase, Angela Davis traz dois conceitos que são fundamentais, três conceitos que são fundamentais em sua reflexão. Obviamente, o racismo, o individualismo e o capitalismo. Três elementos que vão permear toda a reflexão de Angela Davis, não só na sua crítica ferrenha ao capitalismo, mas, de certa forma, a promoção de um individualismo, quer seja pelo capitalismo, ou como a gente vai ver mais adiante, sobre o modo como as narrativas históricas elegem indivíduos, né? Mas a gente vai chegar lá mais adiante. Aqui eu elenquei uma série de movimentos sociais e, tanto no livro A Liberdade é uma Luta Constante, quanto no Mulheres, Raça e Classe, e no Mulher, Cultura e Política, Angela Davis faz questão de recuperar a memória de luta de tantas pessoas negras que, às vezes, caíram no anonimato. Então, ela tem esse compromisso de trazer para o leitor a memória de outras pessoas que contribuíram com a luta, mas que ficaram, por razões distintas, subsumidas na história. Então, essa é Cláudia T. Colvin, e ela diz, é uma das pessoas muito importantes no movimento de resistência à segregação racial, que estava também na segregação, na ocupação dos espaços dos ônibus, né? A gente sabe que a segregação nos Estados Unidos era oficial, era do ponto de vista da lei. Então, ela resistiu a levantar do ônibus para dar o lugar e ela diz que era como se tivesse Sojourner Truth no lado de um ombro e o outro, Harry Stubman. Então, essa ideia de que não era apenas... Então, Angela Davis está se contrapondo no que se refere à próxima lâmina, que é Rosa Parking, que ficou mais conhecida entre nós. Ela vai dizer, essas mulheres, elas não resistiram a levantar do lugar do ônibus para dar uma pessoa branca somente porque ela estava cansada. Porque a narrativa é de que essas mulheres estavam cansadas depois de trabalhar o dia todo. Não. Essas mulheres tinham consciência política. Veja que na lâmina anterior, ela dizia como se Sojourner Truth tivesse a mão pesando no meu ombro para que eu não pudesse levantar. Então, ela está recuperando e reinterpretando a história assim como ela faz em Mulher e Raci Clássica. Os livros são, na verdade, uma perspectiva histórica, filosófica de Angela Davis, que ela faz um processo de continuidade histórica entre a escravidão e o capitalismo racializado, globalizado, que existe hoje. Então, ela vê como etapas diferentes de um processo de continuidade. Então, esses movimentos que foram em Montgomery importantes, eles tiveram uma participação feminina muito grande. E assim como Mulher, Raci Clássica, Angela Davis vai buscar entender a ausência das narrativas historiográficas oficiais sobre a presença de mulheres na escravidão, ela vai dizer como a historiografia oficial contava a escravidão a partir da perspectiva masculina, ela vai trazer também em todo o movimento dos direitos civis é a presença das mulheres. E isso é um componente importante. Em Mulher, Raci Clássica, quando ela trabalha um capítulo sobre mulheres comunistas, ela reconta a história de várias mulheres comunistas. Então, todo o tempo ela está chamando atenção para uma coletividade. Quando ela estava em São Paulo, que ela disse que a verdadeira liderança do feminismo negro estava no dia a dia de quem faz o movimento social, ela está de algum modo dizendo bom, eu estou aqui porque tem uma base, um conjunto de pessoas que fazem cotidianamente a transformação social, o embate e a transformação social. Então, isso desvincula, essa busca de desvincular a imagem dela do indivíduo com relação a ela e com relação ao modo como ela percebe as histórias dos outros, ela diz. mesmo que isso tenha sido escrito vários livros acadêmicos, teses sobre o papel das mulheres no Google Cote, na verdade, há uma narrativa histórica, oficial, que elege sempre o indivíduo como protagonista. Então, é uma narrativa que elege heróis, particulariza a luta e atribui ao indivíduo todo o processo de emancipação, como se fosse um único protagonista. Ela vai dizer que Martin Luther King estava cercado de mulheres na luta do movimento. Então, ele não é um indivíduo que emerge isoladamente, ela diz, nos discursos, ele destaca isso, a importância da coletividade, mas a narrativa historiográfica oficial conta a história de sujeitos masculinos isolados. Aqui ela traz a figura de Cláudia Jones, que também parte integrante é uma panafricanista e ela destaca a importância de Cláudia Jones por conta de ser uma mulher que luta também pelos negros caribenhos. Então, tem uma, ela está dizendo com isso, que é um conjunto de mulheres nessa luta pelos direitos civis. Fanny Lohammer, que também é uma mulher importante nessa luta e se a gente fosse continuar falando das mulheres, seriam inúmeras mulheres, né? Ela fala como essa, como a Fanny trabalhou e foi integrante do partido pela liberdade no Mississipi, ao mesmo tempo que ela integrou o partido democrata, enfim, e todo o processo de luta das mulheres, né? muitas mulheres e ela vai destacar que muitas mulheres também prepararam o caminho para a eleição de Barack Obama. Então, isso é interessante porque ela, nesse livro, ela vai discutir um pouco sobre a presença de Obama e o significado da ascensão de um indivíduo na política que, obviamente, não resolve os problemas da coletividade. Aqui é o movimento Black Power e eu acho que todo mundo é um pouco mais familiarizado, mas eu quero destacar do movimento Black Power os dez pontos que compõem o movimento. Aqui é Malcom X, que também a história destaca o protagonismo de Malcom X, isolando, não isolando da luta, mas fazendo subsumir as outras vozes que compunham o movimento. Nenhum indivíduo emerge individualmente, isoladamente. Ela vai dizer que o partido Pantera Negra tem uns dez pontos que são fundamentais, mas, em certo sentido, esses pontos que foram formulados nos anos 60, eles são válidos até hoje. Então, quer dizer que as condições efetivas foram muito pouco transformadas, porque essas demandas, claro, não há segregação oficial, mas há outras formas e outros mecanismos de segregacionistas. E um dos mecanismos segregacionistas que ela vai trabalhar no Mulher Raça e Classe vai ser o mito do homem negro como esco-parador. Ela vai dizer como esse mito mantém a distância, mas vocês vão ver esse livro depois. Então, dos dez pontos, obviamente, tem a liberdade, emprego, acabar com a exploração dos homens brancos sobre a comunidade negra, queremos moradia, queremos um teto, queremos educação, uma educação que mostra a verdadeira história, queremos que todos sejam isentos do serviço militar, porque aí também tem a questão da guerra do Vietnã, queremos o fim imediato da brutalidade policial. Eu não estou lendo na íntegra toda, porque a gente tem muitas lâminas e aí não daria para ver. É liberdade para todos os homens, mantido nas prisões e cadeias federais, então, uma semente, de certa forma, do abolicionismo já está aí, porque há um entendimento de que o sistema, através do racismo estrutural, encarcera majoritariamente os homens negros, então, são teses, são formulações que a Angela David vai desenvolver ao longo do livro. Nós queremos que todas as pessoas pretas, quando trazidas para julgamento, sejam julgadas na corte por um júri de pares, isso é muito interessante, se a gente lembra do último caso do estupro que foi julgado no Brasil e que o jurado era todo masculino, então, como é que você vai fazer um julgamento como esse de violência sexual, de violação sexual com relação ao corpo feminino e o jurado é composto completamente de homens, então, tudo isso já estava no 10 pontos e, por fim, queremos ter rapão, marodinha, educação, justiça e paz e, como nosso objeto político principal, é um plebiscito subvisionado pelas nações que seja realizado em toda a extensão, toda a colônia preta, permitindo aos pretos, vítimas do projeto colonial, participar com a finalidade de determinar a vontade do povo preto a respeito do seu destino nacional. Aqui, na hora da tradução, ficou preto, mas, efetivamente, embora black seja preto, naquela época era traduzido mais facilmente como... hoje é África na América, mas na época que eu acho que era mais black no sentido muito mais próximo, não traduzido literalmente como negro, mas muito mais traduzido do nosso negro no sentido de orgulho político, que atualmente emerge também na categoria preto, mas no passado não era assim. A categoria preto era pejorativa, a categoria negra era pejorativa, por isso que o movimento social negro emergido nos anos 70 assumiu a categoria negro como algo para subverter ideológica vigente de estigmatização da categoria negra. Aqui é uma... o discurso de Martin Luther King, que é um discurso dos mais famosos dele, que vai trazer para pensar como uma verdadeira revolução iria enfrentar a ordem mundial. contra... Tem uma parte da tela que eu não consigo ler porque aparecem as pessoas, então tenho que ver se eu consigo puxar. Mas, enfim, esse é um discurso potente, importante, que marca um importante momento da história afro-americana e como os Estados Unidos têm tido um papel importante no mundo, os movimentos afro-americanos têm tido também uma importância mundial. Aqui ela também trata da criminalização dos ativistas, dos ativistas que ficaram presos e um desses ativistas ela vai falar, ela vai se opor obviamente à pena de morte, ela vai se opor ao encarceramento em massa e obviamente à pena de morte e, sobretudo, é o destaque nesse momento para os presos políticos que permanecerem em solitária durante muito tempo. Assim como ela diz que embora a pena de morte não seja hoje, quer dizer, 2016, na escrita do livro, praticada em Nova York, ela é, digamos assim, mantida como um mecanismo de controle. Aqui a história dos cinco cubanos que também aparece mais recentemente, está no filme da Netflix, Angela Davis se filiou ao Partido Comunista e ao Panteras Negras. teve um momento que os Panteras Negras exigiram que houvesse apenas uma filiação, ela se desfilia dos Panteras Negras e continua afiliada ao Partido Comunista. Então, dá para entender por que a questão da classe é tão central no pensamento dela, assim como o gênero e a raça. Aqui, liberdade já para os presos políticos, e eu vou, o Múmia Abjubal, ele foi preso e ele estava no corredor da morte quando ele conseguiu ser interditado a pena de morte. Ela também, ela tem uma relação pessoal com ele e ela, no livro, ela argumenta sobre como não pode haver nenhuma manifestação política, nenhum projeto político de emancipação para a população encarcerada que não conte com a contribuição, as reflexões, as experiências das pessoas que estão efetivamente encarceradas. Por isso, ela vai dizer que é possível trazer essas pessoas que estão encarceradas para o mundo hoje. Então, hoje diríamos, é possível convidar uma dessas lideranças, desses presos políticos para conversar com a gente através dessa rede aqui que a gente todo mundo utiliza. Eu estou falando da Bahia e vocês estão em várias regiões do Brasil, notadamente no estado de São Paulo. Mas o que ela quer dizer é que é possível manter formas de comunicação com essas pessoas que têm vivenciado uma experiência de encarceramento durante longos anos. E, obviamente, vocês viram com a Raquel, a experiência de encarceramento para a Angela Davis vai marcar a vida dela. Vai marcar a vida dela pessoal, vai marcar as reflexões dela, vai marcar a sensibilidade dela com relação ao pensamento sobre o encarceramento e a condição de vida, embora, obviamente, ela já tivesse uma reflexão anterior a ser encarcerada, mas a experiência pessoal e o conceito de experiência é um conceito muito importante para o feminismo. Pensar a partir da experiência, obviamente, ela já tinha um compromisso político, mas a experiência de ser encarcerada dá a ela uma outra perspectiva, uma perspectiva de quem viveu o encarceramento. Aqui, então, essa primeira parte foi um pouco o que ela recupera ao longo do livro sobre as lideranças. Aqui ela diz, quando teve aqui no Brasil, nós representamos as poderosas forças de mudanças que estão determinadas a impedir que as moribundas culturas do racismo e do patriarcado heterossexual se ergam novamente. Então, central, patriarcado como categoria de reflexão, a heterossexualidade e o capitalismo, né? Então, ela vai, todo o tempo, trazer de volta essas categorias. E ela vai pensar sobre o racismo que hoje nós temos utilizado bastante o conceito de racismo estrutural, mas o conceito de racismo estrutural, ele foi elaborado nos anos 70 ou antes disso por lideranças negras no Brasil. Eu lembro de Luísa Bairro pensando como o racismo ele era estruturar na sociedade e isso é importante. Se a gente pensa, e no próprio livro Angela Deires também vai explorar um pouco isso, de pensar que o racismo não é um ato individual, mas ele estrutura a sociedade. Então, esse processo de entender o racismo como estruturante, ele se tornou comum e mais, digamos, potente em anos mais recentes. Mas quando as lideranças negras falavam que o racismo estruturava a sociedade em termos de oportunidade de emprego, renda, acesso à educação, a conversão da educação, imposto no mercado de trabalho, as expectativas de vida, a saúde, a saúde psíquica, nos anos 70, 80, 90, havia uma recusa ao entendimento dessas categorias, né? Então, havia uma recusa a pensar de como o racismo efetivamente estruturava a sociedade. Então, hoje, já é aceito que o racismo é estruturante. A Angela Davis escreve, ela recupera nesse livro, mas ela está pensando desse modo desde muito tempo antes, desde os anos 80, quando ela publica Mulheres, Raça e Classe. Então, do ponto de vista da nossa literatura brasileira, eu vou fazer só um breve parêntese, os anos 50, 60, eles produziram reflexões sobre a desigualdade no Brasil, mas a desigualdade brasileira era pensada como desigualdade de classe. E aí, coloco vários autores, Donald Piss, Fontales de Azevedo, Roger Bastidi, e Florestan Fernandes era o único autor que um pouco entendeu que no Brasil havia desigualdade racial, mas ele atribuía isso ao resquício do passado escravista. Então, veja como é diferente você entender a história como uma continuidade e um processo histórico. Florestan Fernandes entendia o capitalismo como um processo diferenciado e como o capitalismo é baseado na exploração, não importa a raça, o capitalismo explora e retira mais-valia. Então, nesses estudos era muito pensado uma correlação entre a noção de preconceito e racismo. Então, o preconceito era visto como uma dimensão pessoal e não estruturante. Então, o preconceito era visto nas relações interpessoais. Isso dominou a literatura brasileira durante muito tempo. Era um preconceito racial que era individual. Então, os indivíduos eram preconceituosos. A gente caminhou muito para chegar à conclusão de que as estruturas são racistas. E se as estruturas de oportunidade são racializadas, elas perpetuam o lugar subserviente da população negra ao não oferecer condições iguais. Então, veja que há uma mudança inclusive analítica da ideia de pensar o indivíduo. O indivíduo age sobre preconceito. Então, o indivíduo discrimina. Então, do ponto de vista da punição, você pensa que um ato cometido pelo indivíduo é mais fácil diante da lei que existe hoje de punir. E o racismo estrutural é aquilo que a gente tem chamado historicamente de racismo sem racismo. Porque não tem o indivíduo que pratica o ato. As estruturas se reproduzem de forma racializada. Então, não tem um agente que diz você não pode porque é preto. Porque as estruturas já asseguram que você não precisa nem dizer nada. Bom, aqui a gente entra numa categoria muito importante do pensamento de Angela Davis que é o abolicionismo. Então, se vocês me perguntassem qual é a categoria central do pensamento dela, obviamente que a autora pensa e se antecipa ao conceito de interseccionalidade quando ela escreve mulher raciclássia. então a intersecção de opressão eu vou tratar um pouco disso porque ela trata um pouco do livro mas vocês vão poder ver mais detidamente com a professora Conceição Evaristo mas eu vou tratar desse tema rapidamente. Mas ela tem uma categoria de abolição algo central do seu pensamento. Então, ela vai pensar trata-se ela vai do abolicionismo prisional este também herda a noção de abolição de Dubois que escreveu sobre a abolição da escravatura. Ele se alentou que o fim da escravidão em si não solucionaria a míriade de problemas criados pela instituição da escravidão. Então, o que ela está pensando é a parte de Dubois e ela utiliza bastante Dubois para pensar numa para que haja uma abolição para que possamos sair de uma abolição sem liberdade para uma para uma abolição com liberdade uma abolição verdadeira. E isso se daria o que ela diz? Você tem a abolição da escravidão mas a estrutura da sociedade não é transformada. Então, os indivíduos continuam dentro de uma estrutura hierárquica em que o racismo é determinante na condição de vida e na condição inclusive de humanidade ou não humanidade dos seres humanos. não é possível encerrar um processo de escravidão apenas abolindo a escravidão sem abolir as regras e as leis que mantêm o racismo em suas práticas institucionais. Isso é muito interessante porque vai pensar como uma estrutura de oportunidade depende de uma transformação em regras em dinâmicas sociais que vão desde as leis até as estruturas de oportunidade. Então, por quê? Porque a escravidão não organizava só a relação econômica como a gente aprende nos livros de história. A gente aprende nos livros de história que a escravidão é a exploração econômica. Aqui eu quero fazer um parêntese para trazer a contribuição dos estudos descoloniais que coloca como é importante pensar que essas definições iniciais, o conceito de a escravidão baseado único e exclusivamente na exploração econômica tem a ver com o ponto de vista de quem fala. Então, para os historiadores brancos, ocidentais, europeus, a escravidão se constituiu como um modo de exploração econômica. Os autores decoloniais Ramon Grossfogel, Nelson Maldonado Torre, Maria Lugones e outros entendem que para quem estava na base você via a escravidão como experiência de opressão em vários eixos. Então, não em um único eixo que seria o eixo econômico, mas em múltiplos eixos. Então, os escravizados são obrigados a falar uma língua. Então, você tem uma imposição linguística. Você tem que falar o português e esquecer suas línguas. Uma imposição do ponto de vista da estrutura familiar. Então, a estrutura familiar tem que ser burguesa constituída de pai, mãe e filhos. Uma estrutura familiar constituída a partir da consanguinidade. Há várias experiências humanas que as famílias não se constituem necessariamente por laços consanguíneos. Você tem outras formas de estabelecer parentesco. A matrifocalidade, a matrilocalidade, tem famílias, tem sociedades em que o pai é o irmão da mãe, então não é o pai biológico. uma estrutura de dominação religiosa, o cristianismo se impondo a qualquer outra religião. Para quem está embaixo, para quem é oprimido, para quem é dominado, é um pacote de dominação muito mais complexa e não se reduz apenas à dominação econômica. por isso que a abolição não se reduz apenas à liberdade, suposta liberdade, um acre, um pedaço de terra, para que as pessoas se desenvolvam, porque a estrutura se mantém inabalável. Então, ela vai fazer a partir dessa perspectiva de continuidade que, em certo sentido, que estamos defendendo quando ela fala do abolicionismo prisional, é que defende que a luta pelo abolicionismo prisional segue a luta pela abolição da escravatura do século XIX. Então, como tudo é uma continuidade. Então, ela vai dizer que a população encarcerada dos Estados Unidos é muito grande, 25% da população mundial encarcerada. E esse dado eu vi recentemente após a vitória do John Biden e a Câmara Harris que continua a mesma. Então, esse mesmo percentual de que os Estados Unidos representa 25% da população encarcerada no mundo. E o que ela vai dizer é que o encarceramento é também uma ideologia. A gente aprendeu que se você fez alguma coisa ruim, você precisa ser preso, você precisa estar numa condição de encarcerado. então, ela vai dizer como essa transformação passa também por uma transformação ideológica, que vai trazer elementos para você pensar, como ela sugere, o porquê de que determinados indivíduos cometeram determinados atos. Isso considerando que a pessoa tem efetivamente cometido. Fora as condições em que as acusações, como ela trabalha no livro Mulher, Raça e Clácea, muitas das acusações de violação e de estupro cometido por homens negros, garante a certeza de que esses homens negros vão ser condenados. Então, há também os falsos testemunhos, as falsas acusações. Então, ela diz, o Estado, ele coloca as pessoas presas porque ele não tem competência para criar escolas, habitação, emprego. Então, quando você não sabe o que fazer com as pessoas, você consegue essas pessoas desnecessárias para a vida, então, você encarcera. ela vai falar dessa perspectiva ideológica de pensar em outros modos de punição, que não necessariamente o encarceramento, porque o encarceramento não leva a nenhum tipo de melhora do indivíduo, muito pelo contrário. É claro que ela também vai trabalhar, eu acho que nas lâminas seguintes eu vou abordar, a questão do complexo industrial prisional, que ela diz que a primeira pessoa que utilizou esse termo foi o Mike Davis para falar desse sistema como um complexo que tem a ver com todos esses elementos que eu já coloquei, a ideologia, a continuidade da escravidão, o descaso do poder público, mas tem a ver também com o fato de que as prisões têm também servido como espaço de produção do capital, de reprodução do capital, quer dizer, as pessoas que estão em encarceramento elas trabalham e elas ganham menos em termos de hora a aula, de horas de trabalho, elas ganham menos, então a força de trabalho de uma pessoa que está em condição de encarceramento ela vale menos e não teria teoricamente motivo para valer menos, se você executa o trabalho você tem que ser remunerada a partir do trabalho realizado e não na sua condição de estar livre ou encarcerado. Ela disse também de como nesse sistema você tem um mecanismo de utilização a maior privatização das prisões, então você tem as prisões dos Estados Unidos que estão tentando implementar esse modelo no Brasil, elas são privatizadas os serviços, então o serviço de alimentação é privatizado, às vezes a segurança é privatizado, você tem a telefonia que é privatizada, então você tem um mecanismo que quanto mais gente presa, você gera, você move uma economia que seria essa economia que está associada ao encarceramento, então não é lucrativo para o sistema a liberdade, o sistema ganha com as pessoas que estão em estado de encarceramento. Recentemente, eu não sei se vocês lembram, teve um escândalo envolvendo uma empresa que fornecia alimentos para os presídios do Rio de Janeiro, porque as condições quando você ganha a concorrência, você promete algumas coisas para ganhar a concorrência, mas você tem uma relação de menor custo. Então, a comida que os presos têm acesso é a pior comida possível e muito dos escândalos, inclusive com relação à corrupção, estão também relacionados a essas corrupções, obviamente, Angela Davis não fala disso no livro, essa é uma análise minha, pensando no contexto brasileiro, de como muito da corrupção tem a ver também com esse sistema, o encarceramento dá dinheiro para muita gente. Como o preso não é considerado ser humano, então qualquer comida serve. Então, se qualquer comida serve, você economiza e você lucra, porque o lucro é a base do sistema capitalista. Nesse sentido, é inescrupuloso. Então, eu estava... Então, outro tema importante do livro é o feminismo negro. Então, ela diz que o feminismo negro ele emergiu como uma dinâmica prática de demonstrar que raça, gênero e classe são inseparáveis nos contextos sociais de sua época ou na época de seu surgimento. E ela diz que com frequência as mulheres negras que escolheram o feminismo ou se alinharem com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, sempre foram acusadas de serem ou traidoras do movimento feminista branco ou hegemônico ou traidoras da luta racial. Vocês sabem que a luta racial durante muito tempo no Brasil e nos Estados Unidos teve... A luta negra durante... No Brasil e também nos Estados Unidos teve como foco prioritário a emancipação racial, o combate à desigualdade racial e no caso dos Estados Unidos a luta pelo fim da segregação e direitos civis, direito a voto, direitos civis, mas também direito a emprego, moradia. E no Brasil a nossa luta prioritária tanto da frente negra como do TEM, mas sobretudo do movimento negro unificado que emergiu nos anos 70 foi de uma efetiva luta contra a ideia de democracia racial. Porque a ideia de democracia racial que era vigente, os autores de um modo geral são... Há um consenso em atribuir não a prática mas a formulação do conceito a Gilberto Freire. Então essa ideia de que a democracia racial não haveria então desigualdades raciais, não haveria desigualdade de oportunidades, negros e brancos seriam tratados da mesma forma. Então isso quer dizer que os movimentos aqui e lá se assemelhavam no sentido de uma luta, um foco prioritário no combate ao racismo. Só depois é que esses movimentos incorporam paulatinamente a luta contra o sexismo e a emancipação feminina. Então temos histórias semelhantes independente de contextos específicos com trajetórias e pontos muito específicos de cada sociedade mas a gente tem uma luta comum. Angela Davis não é uma feminista que acredita que a luta feminista é só de mulheres. Ela diz gosto bastante de falar sobre o feminismo não como algo que adere aos corpos não como algo realizado nos corpos marcados pelo gênero mas como uma abordagem como uma forma de interpretação conceitual como uma metodologia como um guia para a estratégia de luta. Isso significa que o feminismo não pertence a ninguém em particular. O feminismo não é um fenômeno unitário de modo que cada vez mais homens envolvidos nos estudos feministas é a que fiquei no próprio exemplo mas podem se engajar nessa luta. Então o que ela está dizendo é que ela tem uma perspectiva que ela diz que não gosta de uma concepção estreita de identidade. Então aqui também abro um parêntese para a gente pensar há de uma forma geral uma acusação sobretudo da direita da extrema direita em dizer que os movimentos pelas lutas emancipatórias negras feministas lgbtq mais todas são lutas identitárias lutas identitárias pressupõe um sujeito você chama a coletividade a partir da identidade então somos todos nós gays todos nós lésbicas todos nós negras então a reivindicação e o sujeito coletivo é fundamentalmente constituído a partir de uma unidade então eu mulher negra mas ele teria então pautas identitárias com o movimento feminista negro não há correlação entre sujeito e pautas identitárias porque o feminismo negro tem uma pauta bastante ampla a pauta do feminismo negro vai da violência contra as mulheres a violência contra os homens negros os desencarceramentos dos homens negros a violência policial o acesso a água educação moradia emprego então o sujeito é identitário porque a chamada é nós mulheres negras mas a luta não é identitária e ela está dizendo aqui mais do que isso ela está dizendo gosto de um feminismo desencarnado no sentido de um feminismo que o sujeito do feminismo o feminismo está mais em sua prática na sua filosofia na sua ideologia na sua abordagem na sua metodologia muito mais do que no sujeito que pratica assim como antirracismo então é bom pensar nesse deslocamento que ela opera e como isso tem a ver com uma perspectiva abolicionista que é também uma coisa mais de liberdade liberdade para o engajamento efetivo nessa luta ela diz que os homens são importantes na luta porque eles podem se engajar de maneira diferente e pode contribuir de perspectiva diferente e ela vai problematizar e vai apoiar e conceitualmente ela não define por exemplo ela não disse os homens podem ser feministas o que ela diz é que o feminismo é mais do que está correlacionado está corporificado num corpo feminino quer pauta quer conceito quer metodologia quer luta então é mais do que o sujeito identitário mas ela não finaliza mas tudo indica que ela assim se os homens podem ser feministas os homens poderiam ser assim como as pessoas brancas podem ser antirracista os homens podem ser antissexista antimachista então a definição de se seria feminista ou não ela não oferece uma resposta porque eu acho que ela não está preocupada com uma definição específica ela está pensando muito mais amplamente dessa perspectiva e dessa contribuição e não está conectada como eu vou dar um nome a isso essa preocupação com dar nome embora saibamos que os vocabulários às vezes são importantes a gente sabe que na luta emancipatória os vocabulários são muito importantes porque muitos dos vocabulários existentes eles reproduzem eles foram produzidos em contextos racistas e eles reproduzem perspectivas racistas então muitas vezes parte da luta está na construção de novos vocabulários a criação de novos vocabulários é determinante porque eles indicam que há lugares há experiências há sensibilidades que ainda não foram ditas nesse sentido eu publiquei um artigo recente chamado epistemologia feminista e submissa feminista negra decolonial e que eu trato de uma questão que me parece crucial com relação aos vocabulários e transformação de regras que diz respeito a uma proposição feita coletivamente aqui pela escola internacional feminista que é de modificar a própria forma de citação da BNT como regra então a BNT tem como regra que você Angela Davis vira Davis Angela Figueiredo vira Figueiredo e desse modo você não identifica o gênero de quem está escrevendo então a gente nesse texto eu coloco a demanda coletiva de que nós queremos emegrecer muita gente quer que Figueiredo seja emegrito para dizer que Figueiredo é negra assim como as revistas feministas colocaram toda a primeira citação quando é uma autora mulher diz Angela Figueiredo e só depois passa a tratar Figueiredo para que as pessoas saibam que as mulheres estão produzindo do modo como é construído as regras subsume as mulheres então isso é muito importante porque o vocabulário também é um espaço de luta então hoje a gente fala de o que? enegrecer a política denominamos câmaras de vereadoras tudo que tinha a ver com masculino a gente está feminilizando para mostrar a importância das mulheres ocuparem esse espaço isso sou eu que estou dizendo não é Angela Davis então ela disse que acha que os movimentos feministas são particularmente interessantes na capacidade de atingir aquelas pessoas que necessariamente não eram feministas então essa capacidade de transformar aquele outro é que a potência do feminismo no passado ela diz as lutas de liberdade eram todas descritas como lutas masculinas aquilo que eu mostrei anteriormente a liberdade do povo negro equivalia a dizer a liberdade do homem negro e aí essa abordagem dela em trazer as mulheres para a cena da reflexão política e teórica interessante que é como feminilizar a história é colocar ênfase na contribuição feminina em diferentes setores da vida social e ela própria se define como otimista isso a gente já sabia Angela Davis como diz Alice Walker Angela Davis é um milagre na sua potência em termos de trabalho na sua generosidade na sua capacidade de ver o mundo na sua criatividade na sua disposição frente à vida então ela diz que é otimista mesmo que esse otimismo seja um otimismo da vontade que é uma frase de Gramsci né é que fala sejamos otimistas mesmo que seja um otimismo da vontade um pessimismo da razão então isso é para dizer que muitas vezes o otimismo e a perspectiva futurista traz um pouco isso é determinante para a sobrevivência é preciso imaginar mundos que não existem então isso Angela Davis é mestra né porque é capaz de imaginar um mundo que ainda não chegou é capaz de ir além porque muitas vezes a gente quer transformar transformar mas essas transformações elas mantêm estruturas muito reaigadas a gente quer construir algo novo algo que não existe né ela fala nesse último livro ela está propondo está definindo uma sociedade pós-capitalista então não adianta querer um capitalismo justo não adianta querer ajustar o capitalismo porque o capitalismo tal como se desenvolve é um capitalismo global racializado então então aqui são frases que Angela Davis a célebre frase que ela disse aqui na Bahia em Salvador na conferência quando as vidas das mulheres importarem teremos a certeza que todas as vidas importam para dizer que como o fato das mulheres negras está na base então se a vida de quem está na base importa toda a vida humana importa é direito das mulheres são direitos humanos em todo o planeta ela sinaliza também como o feminismo é uma questão as lutas feministas elas têm que ser interseccionais então temos que ter sensibilidades articulação solidariedades com lutas em outras regiões do mundo então essa capacidade essa empatia porque a gente se vê em outros em outros contextos de opressão então ela vai falar da perspectiva do feminismo negro que é contrário ao feminismo individualista é um feminismo coletivo então essa essa chama da liberdade que é histórica a importância da visibilidade das mulheres negras e toda essa proposição coletiva na trajetória pessoal dela na experiência pessoal dela no modo como ela redige os livros e aí vocês viram com a Raquel que quando ela foi convidada quando ela foi escrever a biografia dela ela se considerava muito jovem e ela não queria escrever uma biografia porque na cabeça dela a biografia era muito um estilo narrativo que era muito masculino era sempre os homens brancos os homens e sobretudo os homens brancos que escreviam autobiografias e aí ela vai encontrar uma motivação no que ela chama de narrativa e escritas coletivas que estavam na história da escravidão em que a história do indivíduo serve apenas para iluminar um conjunto de experiência e não particularizar o indivíduo isso é muito interessante porque é um deslocamento da minha história da minha própria biografia para pensar a minha história só é interessante na medida que ilumina a história de tantas outras pessoas que vivem sobre a mesma condição de opressão que eu vivo então ela fala das resistências eu vou passar por isso muito rápido porque a gente já avançou um pouco no horário para deixar o horário do debate mas essas resistências elas vão desde a resistência às gentrificações dos bairros que são aqueles processos em que bairros históricos bairros que são centrais e que são habitados pela população negra eles são melhorados do ponto de vista da infraestrutura mas logo que estrutura melhor que tem maior segurança maior iluminação que na Bahia aconteceu isso no Pelourinho alguns anos atrás ela fala na resistência a violência prisional o sistema prisional as instituições que reproduzem a desigualdade de gênero contra as mulheres mulheres e no livro Mulher Race e Classe ela fala muito da resistência escrava também de como as mulheres negras escravizadas sofreram como os homens foram chicoteadas como os homens açoitadas como os homens porque resistir muitas vezes a escravidão e que isso é importante cobrir essa lacuna da ausência de uma historiografia e de que trate da resistência negra alinhado com a perspectiva dela da coletividade ela traz elementos que ela vai dizer eu considero importante ela considera obviamente importante o termo interseccionalidade mas a preocupação dela é que o termo interseccionalidade o conceito que é atribuído a Kimberle Creschol que é autora do conceito da formulação do conceito como interseccionalidade mas ela diz apague histórias de luta de outras mulheres que trabalharam na construção desse conceito então como formuladora a Kimberle é quem fez é quem escreveu mas a Kimberle vem de uma tradição de mulheres que já tentavam interpretar compreender a sua experiência a partir da intersecção entre gênero raça e classe que no passado era pensado como inicialmente como dupla opressão então era raça e classe depois como tripla opressão gênero raça e classe esses elementos vão mostrando o exercício que nós mulheres negras fazíamos intelectualmente de entender a complexidade da experiência negra então ela vai citar o livro de Sherry Moranga os livros e de Gloria Zaldúa Gloria Zaldúa é uma autora mexicana maravilhosa que escreveu um livro chamado A Mestiça que é talvez uma das obras mais importantes dela de Bell Hooks e de Alice Walker e de tantas outras pessoas que contribuíram para que fosse possível pensar no conceito de interseccionalidade aqui eu mostro como o livro Mulher Raça e Classe antecipa esse conceito e como a perspectiva de gênero classe sexo e no livro de Angela Davis que vocês vão ver semana que vem vai ser muito importante porque ela mostra que como na escravidão não havia um papel de gêneros de homem e de mulher as mulheres escravizadas faziam tudo os homens também dividiam tarefas então essa ideia de uma binaridade de gênero atribuída a funções na sociedade é muito uma experiência ocidental que se universaliza a partir da experiência colonial então mas ela fala de mais adiante do que interseccionalidade para dizer de como é importante pensar no feminismo inclusivo que coloque as resistências às diferentes formas de opressão então ela vai dizer que a interseccionalidade não está só no modo como o sujeito é constituído como as opressões funcionam mas também no modo como as lutas elas podem e devem ser interseccionais não há uma luta do racismo que não seja também uma luta aliada ao sexismo ao machismo então ela vai dizer que essas lutas elas precisam ser interseccionais porque não há condição hoje de você ter e eu acho nesse sentido a contribuição dela é determinante se a gente pensa no contexto hoje que a gente vive de perda de direito de desrespeito a nossa cidadania de ironia com relação a pandemia de minimizar os números de uso de linguagem misógina como chamar os brasileiros de marica então uma série de condições políticas que a gente vive hoje que a gente junta as lutas de classe raça gênero homofobia lesbofobia e tantas outras lutas ou a gente vai ficar fragmentando as lutas eu vou tomar só o contexto da luta antirracista contemporânea como ela coloca nas suas falas mais recentes o movimento black lives water que é um movimento que primeiro é um movimento liderado por mulheres por mulheres lésbicas a sua grande maioria e é um movimento que tem que é composto de latinos de tantos outros não é um movimento exclusivamente negro é um movimento que agrega todas as pessoas que vivem sobre opressão então isso é muito importante de pensar nessa interseccionalidade então eu eu vou passar essa parte de das outras mas quero destacar o modo como ela avalia a presença de Obama durante quando esse livro foi escrito em 2016 Obama ainda era presidente e então não em 2015 não é isso? 2016 Trump assumiu é 2017 18 20 é isso 2015 então esse muita gente considerou a vitória de Obama um símbolo de uma de um Estados Unidos pós-racial e ela vai dizer que continuando aquela linha de raciocínio dela de que um único indivíduo não transforma a estrutura então de como a vitória de Obama simbolicamente é importante o papel de Obama é importante mas que era igualmente importante a manutenção dos movimentos sociais ela diz nada se transforma por um decreto do presidente são os movimentos sociais em sua luta cotidiana que tem adquirido e ampliado o direito então ela vai dizer que a presença de um homem negro ou de uma família negra na Casa Branca não significa que está tudo conquistado assim como a mobilidade social ascendente de pessoas negras que se tornam de classe média ou de classe alta ou de elite negra não transforma as bases continua havendo uma grande maioria de pessoas negras que continuam na base então ela vai mais uma vez reforçar o papel do ativismo político e ela diz que nós reivindicamos a inclusão quando ela teve aqui no Brasil a última vez em 2019 o ano passado ela vai dizer nós reivindicamos inclusão na sociedade não reivindicamos inclusão na sociedade racista misógena patriarcal e capitalista afirmamos o feminismo abilucinista e ela vai dizer quando ela reivindica e quando ela contesta a própria noção de igualdade que é parte do projeto democrático ela vai dizer mas de que igualdade estamos falando estamos falando de ser igual a um homem branco ela disse em São Paulo eu não quero ser eu não quero ser igual a um homem branco então a concepção de igualdade também é transformada a partir do lugar que a gente olha o que é o que significa igualdade eu vou pular para dar tempo para nosso debate e termino a frase com uma frase de Ella Baker nós que acreditamos na liberdade não podemos descansar até que ela seja alcançada então isso reforça o título do livro que é muito bom que a liberdade é uma luta constante nós não podemos descansar agora a gente abre um pouquinho para acho que a gente pode abrir agora para um pouco para o debate eu cortei algumas coisas mas sem prejuízo do conjunto total e a gente pode conversar agora bem Angela agradeço já por essa aula incrível e a gente recebeu uma pergunta oficialmente eu vou falar para as pessoas fazerem esse apelo para que enquanto a professora responde a pergunta da Natália que eu vou ler agora se vocês tivessem tiverem mais perguntas para vocês irem enviando por favor pelo chat para a gente poder selecionar a gente tem o teto lembrando até as 18 horas para poder discutir nessa pós-exposição então se vocês quiserem enviar aí as perguntas se forem muitas eu vou ter que dar uma selecionada mas se não forem se não forem muitas a gente vai lendo conforme elas forem aparecer dentro do limite do tempo ok por enquanto a gente tem a pergunta da Natália Zucoloto em que ela pergunta qual a posição da Angela Davis em relação à atuação do Estado ainda no sistema capitalista no combate às violências de todas as formas contra a mulher o Estado apenas reforça uma estrutura racista e machista ou tem algum papel na luta contra as desigualdades tem outra pergunta aqui sobre epistemologia acho que tem outra pergunta aqui não? é teve uma pergunta que foi sobre o que era epistemologia né que até o pessoal foi conversando dentro do próprio chat e a última mensagem enviada foi da Flávia postando aqui que ela colocou o conceito de epistemologia dado pela Patricia Hill Collins se a senhora quiser também abordar um pouco sobre essa questão do que é epistemologia legal e daí chegou uma 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 pergunta da Gesa Cavalcante agora mas aí eu não sei se vai confundir muito na hora de clicar mas eu vou ler agora só para a gente constar é ela gostaria de saber como tem sido a recepção do seu texto né de epistemologia insubmissa feminista negra e decolonial ok então eu acho que pensar sobre o papel do Estado é claro que o Estado tem um papel importante porque o Estado embora seja racista sexista homofóbico o Estado pode atuar no combate à desigualdade né a questão é o Estado capitalista se estrutura de uma forma racial e capitalista então o Estado se coloca digamos assim muito afinado com as perspectivas que exploram os trabalhadores e trabalhadoras negras e minorias racializadas então o Estado como é um Estado também capitalista também racializado e globalizado ele tem uma estrutura difícil de mudar ele tem uma estrutura de manutenção da desigualdade mas a luta precisa continuar é claro que o Estado pode prover por exemplo as leis de combate à violência contra a mulher então o Estado pode prover mecanismos que promova a melhor absorção das mulheres no mercado de trabalho a gente sabe que a violência as mulheres que são submetidas à violência em grande parte tem uma dependência econômica é claro que não é só isso há também a dependência afetiva a insegurança uma série de questões mas a dependência econômica é um fator efetivo também é mais um dos fatores então o Estado pode prover mecanismo de melhor inserção dessas mulheres no mercado de trabalho para que elas tenham melhor autonomia e que portanto possam se colocar de outra forma mas por exemplo quando você pensa eu acho que tem duas linhas de raciocínio uma é pensar na abolição do próprio Estado no modelo que ele se coloca então eu acho que isso seria a utopia de Angela Davis né da construção de novo modelo de relações na sociedade por um lado por outro a gente sabe que as transformações não vêm do acaso então enquanto a gente tem esse Estado agora aí é minha reflexão eu acho que a gente tem que continuar como ela diz os movimentos de massa os movimentos que colocam esse Estado numa condição de ter que construir elaborar políticas públicas de melhoria então por exemplo se você pensa nessa gestão agora do Trump e pensa a construção de um muro limitando Estados Unidos e México o modo como os imigrantes indocumentados estão largados numa espécie de jaula então tudo isso o Estado pode ter uma outra um outro modo de atuar o Estado pode prover outras formas eu fiquei nos Estados Unidos em 2016 na Califórnia e por exemplo muitas das escolas públicas nos Estados Unidos eles pedem o documento e a Califórnia não a escola pública da Califórnia não pedia documento era uma escola pública pra um monte de gente que eles sabiam que era indocumentado e muito nos panéis da escola tinha na escola pública tinha escrito o sistema de saúde nos Estados Unidos todo esse embate agora com relação ao Obama é porque foi a primeira iniciativa de democratização do acesso à saúde nas pessoas indocumentadas tem muita dificuldade de ter acesso à saúde porque o sistema de saúde não é público pra entender a pandemia nos Estados Unidos tem que entender isso também lá não tem o SUS então muitas das paredes dessa escola tava assim se você sentir doente tal vá pra tal lugar então um apoio que o estado da Califórnia que sempre foi um estado mais alinhado com a esquerda fazia com relação a convivência desses seres humanos que migraram indocumentado então a ideia de indocumentado também é muito importante porque você desloca o foco anterior que falava o que são ilegais a gente lá deve fazer nenhum ser humano é ilegal os seres humanos são indocumentados eles não tem o documento que é o visto então essa disputa da linguagem então claro que o estado pode prover melhorias efetivas de combate a violência contra a mulher agora idealmente nós pensaríamos na construção de um outro estado que não fosse misógino que não fosse racista que não fosse capitalista então a gente queria como utopia a construção de um outro novo modelo de sociedade qual foi a outra questão a outra questão que foi levantada pela Geisa Cavalcante ela perguntou como foi a recepção do seu último do texto que você citou como um dos seus textos mais recentes a epistemologia insubmissa feminista negra decolonial então esse texto foi publicado na revista Tempo e Argumento tem disponível online e foi muito recente e nesse contexto atual então eu não sei da recepção ainda eu sei que ele gerou uma entrevista minha que saiu também na revista de história que é uma revista online em função desse texto e nesse texto que eu busco construir são os elementos que compõem na atualidade uma epistemologia feminista negra decolonial não só porque as bases epistemológicas tem a ver com duas perspectivas teóricas a colonialidade por um lado e a e a o feminismo negro por outro então a reivindicação do sujeito a posicionalidade do sujeito a condição do sujeito que produz conhecimento então toda uma perspectiva que tem emergido a partir das cotas de pessoas negras mas sobretudo mulheres negras reivindicando essa escrita de si eu vou falar do que me interessa eu vou escrever a minha história eu vou escrever da comunidade que eu pertence então uma proximidade muito grande com aqueles temas que são eleitos para fazer os trabalhos e as reflexões uma reivindicação e uma ruptura com os textos que são eurocentrados então uma reivindicação muito grande de que a gente quer ler textos de pessoas negras então nesse contexto Lélia Gonzales tem um destaque imenso em termos de recuperação da contribuição da Lélia mas não só de Lélia mas Beatriz de Nascimento mas uma reivindicação de que nós queremos e nesse sentido se afina muito com a perspectiva decolonial que é de a utilização de referenciais teóricos autóctones ao mesmo tempo que dialoga obviamente com a noção de epistemicídio contrário a noção recupera também essa crítica epistemicista o epistemicídio é um conceito de Boa Ventura Sousa Santo mas que ficou popularmente conhecido entre nós a partir da tese de Sueli Carneiro então Sueli Carneiro faz um inter ela trabalha com a noção de viopoder de Michel Foucault mas incorpora dispositivo de racialidade então ela recupera elementos importantes e a gente vai recuperar em Sueli Carneiro essa perspectiva muito mais do que em Boa Ventura do que vem a ser epistemicídio e a gente vai construir uma reflexão do ponto de vista feminino negro então tem a ver com as escolhas metodológicas com os temas e que dialoga muito com a perspectiva decolonial então eu recupero um pouco da perspectiva decolonial no que diz respeito a metodologia e outros elementos está lá no texto vocês podem baixar na revista Tempo e Racumento se eu conseguisse fazer duas coisas ao mesmo tempo eu ia botar o link mas eu não sou muito boa nisso bem eu vou juntar aqui duas perguntas uma da Bruna Menezes e outra da da Carol desculpa o sobrenome dela aqui não aparece está só Carol mas as duas fizeram uma pergunta relacionada ao posicionamento as possíveis contratações entre a intersexualidade e o posicionamento marxista da Angela Davis então eu vou ler as duas aqui a Bruna perguntou gostaria de saber se a intersexualidade vai em contraposição a posição marxista assumida pela Angela Davis e a Carol ela complementa que a teoria feminista marxista costuma ser criticada por tomar a opressão capitalista como prioritária pensando na importância das palavras como a professora destacou Angela Davis muitas vezes fala de uma luta contra o capitalismo enquanto substantivo racista e sexista enquanto adjetivos desse capitalismo nesse sentido a crítica a esse viés do feminismo marxista seria fundamentada? Pessoalmente eu acho que não eu acho que a ênfase de Angela Davis quando eu coloquei em uma das lâminas para além da interseccionalidade é porque vocês sabem que a interseccionalidade tem sido utilizada por diferentes autores em diferentes campos e muitas vezes as pessoas interseccionam por exemplo que é uma interseccionam gênero geração e região por exemplo você está trabalhando com categorias de opressão os nordestinos e São Paulo que o diga entretanto você retira do conceito algo que é fundamental que é a raça então a raça é importante como categoria analítica determinante no conceito de interseccionalidade o que Angela Davis faz de uma matriz marxista ela diz para além da interseccionalidade porque assim não há forma de emancipação racial de gênero de sexualidade qualquer outra que seja dentro de um conceito de um contexto que se estrutura a partir da exploração que se estrutura a partir da marvalia que se estrutura a partir do lucro então quando ela faz ela centraliza no meu entendimento a categoria do capital do capitalismo não é para dizer que não é seja mais ou menos importante é para dizer que essas lutas a capacidade de êxito dessas lutas dentro do sistema capitalista é muito pequena então só haverá a possibilidade efetiva de êxito implodindo também o capitalismo como sistema político-econômico então eu acho que a ênfase é dizer nossas conquistas interpretação minha nossas conquistas dentro do sistema capitalista elas são muito limitadas porque o sistema capitalista é baseado na exploração sistema capitalista é baseado na exploração é o capital acima do ser humano então a gente sabe que há iniciativas em diferentes regiões do mundo eu tive uma experiência na Guiné-Bissau feita por uma cooperativa e aí tem todos os debates de Boa Aventura o livro de Boa Aventura semea outras soluções vários livros de Boa Aventura que estão pensando por exemplo sobre um capitalismo sobre formas de gerenciamento os livros de Boa Aventura não são livros de autoria todos de Boa Aventura são coletâneas que são organizadas por Boa Aventura então tem várias experiências contadas do mundo inteiro então o livro mostra por exemplo como há iniciativas de pensar na prática de um capitalismo justo o que seria um capitalismo justo um capitalismo justo tem a ver com a margem de lucro um capitalismo justo tem a ver com a remuneração dos trabalhadores que os trabalhadores não sejam tão alienados dos projetos que produzem na teoria marxista isso é importante então tem toda uma perspectiva de pensar o capitalismo justo mas continua dentro da base capitalista que tem como foco prioritário o lucro então o que se pensa no pós-capitalismo não sei se eu não acho que a gente vai voltar a outros eu acho que a gente vai ter que inventar novos sistemas porque efetivamente muitos dos sistemas que começaram com uma perspectiva muito mais socialista ou com uma perspectiva comunista muitas das experiências se tornaram um pouco autoritárias o mundo está cheio de experiências disso mas eu acho que é para além do capitalismo então todas as nossas lutas agora dentro desse marco capitalista a gente tem conseguido luta? a gente conseguiu nós brasileiros a implementação do sistema de cotas a gente consegue aqui ali alguma coisa só que a gente está dentro de uma estrutura que é maior então por exemplo essa experiência uma das experiências que eu penso possíveis dentro desse contexto capitalista outro dia alguém falou assim ah mas as empresas vão fechar eu falei ah se as empresas fecharem os trabalhadores podem fazer uma cooperativa e gerenciar as suas as empresas aqui onde eu moro vou citar um exemplo tinha um salão que eu frequentava e que a proprietária do salão demitiu as trabalhadoras uma parte delas não foram todas se reuniram e fizeram sem discurso elas não tem nenhum discurso socialista nada disso mas elas fizeram uma espécie de cooperativa então não tem mais o dono do salão mas elas são donas então a manicure e a cabeleireira elas trabalham num processo que elas são elas são donas de seu próprio trabalho então se você olha esse é um lado positivo é um lado que as pessoas eu não gosto da palavra reinventar mas as pessoas criaram novas condições de existência então elas ao invés de elas eram funcionárias elas se tornaram agora não uma questão de propriedade porque elas têm uma propriedade coletiva elas alugaram coletivamente então é disso que eu acho que a gente pode estar falando em empreendimentos esse claro é um exemplo muito específico um exemplo pequeno é um salão de bairro mas está falando em empreendimentos que você pode não ter as diferenciações internas entre o gerente o proprietário o alto escalão e a massa negra que produz que fabrica o produto então você tem uma diferença de renda imensa entre quem está na base e quem está no topo então eu acho que não há contradição o que há na verdade é a Angela Davis apontando os limites que apenas a interseccionalidade não daria conta de pensar na existência de uma outra sociedade possível um outro mundo possível bem eu vou juntar mais duas perguntas agora da Neide da Neide do Edu Sodri a Neide pergunta como a defesa do estado mínimo acho que complementa também inclusive com o que você acabou de responder como a defesa do estado mínimo pelos neoliberais e até dos que não tem ideia do que seja neoliberalismo impacta nas lutas como o racismo o feminismo ou outras lutas das minorias políticas e e o Bruno desculpa eu confundei e o Bruno Vitor que é a pergunta que vai complementar gostaria de saber a relação entre a liberdade no entendimento liberal e a democracia para a Angela Davis a democracia conseguiria desenvolver e suportar uma liberdade real no sentido abolicionista então o a questão do neoliberalismo estado mínimo então é é um pouco complexo porque se a gente pensa inclusive hoje vivendo o contexto da pandemia muita gente que era neoliberal que advogava em prol do estado mínimo tem repensado a gente não sabe nem onde estão os planos de saúde que nesse contexto de pandemia só tiveram lucros porque só tiveram lucros porque a gente deixou de usar a gente evita nos hospitais a gente evita nas clínicas então se tem um setor que teve lucro durante a pandemia foi o setor privado de saúde então muito da ideia do estado mínimo ou mesmo a ideia de que há uma mão que regula o mercado eu sou a favor da presença do estado a presença do estado porque as privatizações e a ausência do estado não só implica por exemplo privatizar os correios as empresas de correio privatizada vão distribuir cartas mensagens nos centros quem vai ir para lugares longínquos não vai dar lucro isso entregar uma carta muito distante então eu penso porque assim tem questões que estão dentro de uma forma mais explícita no pensamento de Angela Davis tem questões que são inferências como a gente pensaria uma pessoa que desenvolve um pensamento como Angela Davis certamente deve acreditar que a presença de mais estado mas assim é minha leitura sobre ela é importante mas não esse estado racista não entenderam então o estado garantindo acesso igualitário é importantíssimo mas não esse estado racista e esse estado capitalista e esse estado misógino então o estado é preciso estar porque o estado garante como eu falei anteriormente todo o debate sobre o Obamacare que o Joe Biden promete agora retomar é de acesso ao plano de saúde é de acesso ao plano de saúde não, desculpe é acesso ao sistema de saúde que nos Estados Unidos não é um direito do cidadão muito menos de imigrantes então como pensar nessas questões e claro o individualismo é um dos elementos que mais Angela Davis tem acentuada em sua filosofia em sua teoria ela é absolutamente contrária à perspectiva individualista que é uma perspectiva que caminha lado a lado com o neoliberalismo então obviamente ela é contra esse sentido porque é uma filosofia com mais indivíduos menos direito que caminha lado a lado para configurar elemento de um capitalismo então não tem como ela se alinhar com essa perspectiva agora tinha outra pergunta que eu me esqueci sobre o que era a segunda é sobre qual a relação entre a liberdade no entendimento liberal e a democracia para Angela Davis a democracia conseguiria desenvolver e suportar uma liberdade real no sentido abolicionista quando Angela Davis diz que um dos na fala de São Paulo ela falou assim mesmo a igualdade dentro da democracia claro que a democracia é importante como sistema político é muito importante mas a democracia requer que ela seja efetiva né então quando ela pergunta de que igualdade que é um dos primórdios um dos pilares da noção de democracia nós estamos falando ela está dizendo é preciso reconceituar é preciso reconceituar porque quem pensou direitos iguais não pensou direitos iguais para nós negros eram direitos iguais para os europeus então é preciso reconceituar a democracia é um sistema importante é muito importante a manutenção dela agora ela precisa ser aprimorada esse momento das eleições que a gente está vivendo por exemplo de representação política de que você tem nas câmaras de vereadores deputados uma grande maioria de homens brancos então quando a gente está dizendo assim é preciso pensar nessa representação política é preciso pensar nesse modelo de participação política de representação política centrado inclusive no indivíduo quais foram os nossos ganhos em termos de política hoje foram ganhos que se deram majoritariamente em chapas em campanhas coletivas juntaram duas três pessoas e fizeram o voto coletivo então a gente está dizendo esse modelo de representação centrado no indivíduo inclusive dificulta o nosso acesso então a gente está juntando duas três pessoas para conseguir fazer os mandatos e as mandatas coletivas então a gente está reconceituando não na teoria mas na prática a gente está ajustando o sistema para que nos caiba para que caiba todos nós eu acho que essa seria uma mensagem que a Angela Davis daria se ela tivesse encarnada aqui incorporada em mim mas o que eu quero dizer é que o tempo inteiro essa reflexão sobre a coletividade sobre o indivíduo sobre ajustar esse modelo de democracia participativa que nos exclui então se você pensa nas mandatas coletivas o que nós mulheres negras estamos dizendo é se esse modelo centrado no indivíduo nos exclui a gente tem encontrado estratégias coletivas de dizer nós estaremos representada lá do jeito que a gente sabe fazer que é o jeito que vai três como a gente vai se organizar a gente aprende na prática mas a gente vai de três agora vou de galera como diz aqui na Bahia acho maravilhoso Edu Edu um recadinho para você especificamente Edu Sodré a professora acabou abordando agora um pouquinho sobre a sua pergunta daí eu queria perguntar para você daí você pode responder aqui no chat se você se sente contemplado pela resposta que ela deu agora apesar de não ter sido para a sua pergunta ou se você gostaria que eu lesse arrasou ele já respondeu aqui me sinto sim ótimo porque daí a gente já consegue deixar outras perguntas também professora o Matheus Lima enviou a seguinte pergunta gostaria de saber a partir da interseccionalidade como pensar o papel da população branca na luta antirracista com essa perspectiva mais ampla de feminismo proposto pela Angela Davis podemos pensar também uma luta antirracista que mobilize também a população que historicamente reproduz esses preconceitos estruturais eu acho que uma das lâminas que eu mostrei hoje foi aquela que ela diz como ela pensa o feminismo né a Angela Davis pensa o feminismo não encarnado exclusivamente no corpo de uma mulher negra ela diz eu penso o feminismo como metodologia como filosofia como ideologia como modo de vida então nesse sentido claro que cabe mas não cabe as pessoas brancas que querem manter seu privilégio hegemônico então pra caber é preciso transformação que é preciso aderência digamos assim a esses valores então eu acho que a resposta dela pro feminismo pro feminismo cabe perfeitamente pra luta antirracista não apenas na prática o que ela diz né não é preciso não ser racista é preciso ser antirracista então ela tá dizendo é preciso que você se engaje na luta comigo então teve uma das postagens no instagram que dizia assim eu quero ver se o antirracismo é na eleição então esse é um é um convite pra você que é antirracista quero ver a cor do seu voto então essas questões eu acho que é muito muito mobilizador e muito da ordem assim de não pensar que a luta é só nossa que a gente vai conseguir transformar a sociedade só nós claro que somos agentes claro que nossa presença é determinante é óbvio que a gente não quer que pessoas brancas entrem na luta pra virar os nossos representantes mas a gente precisa engrossar o caldo então quando ela diz ela desencarna ela é exatamente deslocar da corporeidade não é preciso ser uma mulher negra pra ser uma feminista negra e eu disse anteriormente ela não nesse livro em outros livros ela não conceitua o que os homens fariam os homens podem ser feministas ela não está entrando nisso ela disse ela não está entrando nessa questão que não é uma questão de definição aí eu disse os homens podem ser antimachista antissexista assim como você tem as pessoas brancas que podem ser antirracista em todos os setores da vida inclusive na hora do voto ótimo gente só pra deixar avisado a gente está entrando agora nos 20 minutinhos finais da nossa aula de hoje eu vou fazer uma pergunta específica da Magda Pires que eu acho que vai ser um pouquinho mais longa na exposição depois eu vou reunir aqui as perguntas do pessoal que pediu referências que tem várias perguntinhas mais rapidinhas que acho que a professora pode responder as perguntas de referência eu posso mandar pra vocês depois porque eu não sou muito boa de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo eu me concentro foco sou focada adoro adoro mas é então tudo bem professora daí a gente já consegue pescar mais aí você manda não você pode falar das perguntas e eu posso a não ser que eu possa mencionar só os títulos mas assim uma referência mais adequada eu posso mandar depois pra vocês e vocês postam mas eu preciso saber das perguntas ótimo então vamos primeiro pra pergunta da Magda que ela fala assim professora hoje eu estagio na rede penitenciária na área de serviço social a senhora vê possibilidade para o abolicionismo penal dentro do mundo capitalista porque ele atingindo também as subjetividades das pessoas eu vejo muita dificuldade eu vejo uma dificuldade muito grande de diálogo antes mesmo de atingir o plano político como nós poderíamos trabalhar a ideia de abolicionismo com a sociedade para obter maior apoio e aumentar esse movimento primeiro que eu acho e já foi demonstrado que muitas das pessoas que estão encarceradas sequer foram julgadas então a gente poderia partir desse princípio né de que há encarceramento sem que as pessoas sejam julgadas depois o que Angela Davis diz nesse livro é que duas coisas uma que a ideia de que punição tem que ser necessariamente prisão e de como a prisão alimenta o capitalismo que se beneficia do trabalho dessas pessoas mas também que é uma perspectiva ideológica então tá na nossa educação as crianças brincam e se alguém fez uma coisa errada você vai ser preso então tá no nosso imaginário nós não imaginamos outra forma de trabalhar com pessoas que cometeram atos é claro que eu acho eu Angela acho que em diferentes níveis diferentes tipos de crimes e aí Angela Davis não trabalha nessa minúcia de definir os crimes e as penalidades mas assim o que ela diz é há uma ideologia há um pensamento há uma forma que conforma e constitui sua subjetividade que você brinca de polícia e bandido você pega o menino dá tapa e depois prende então quando você ficar adulto você vai reproduzir isso então quer dizer que meu imaginário tá povoado disso então se meu imaginário tá minha subjetividade também então quando mesmo quando a gente pensa nas pessoas que estão encarceradas sem sequer ter sido julgada isso já eliminaria muito 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 depois eu acho que tem que ter ela diz né o Estado joga as pessoas nas cadeias nas penitenciárias porque eles não oferecem educação saúde emprego então tem um conjunto de fatores que vai reduzindo o número da população encarcerada eu tô analisando de modo prático mas então ela tá trazendo por um lado a ideologia e esse imaginário coletivo de que a prisão é um espaço pra depósito de seres humanos indesejáveis aí ela diz né no livro ela fala assim não há reflexão sobre as condições efetivas que as pessoas cometeram um crime pra reconfiguração e alteração e mudança desse imaginário é claro que dentro do sistema capitalista eu acho que aí volta pra pergunta anterior há limites em qualquer avanço então dentro do sistema capitalista se a prisão gera um mecanismo de lucro inclusive se torna cada vez mais difícil mas eu acho que é possível encabeçar essa luta e tem grupos de antiprovivisionistas né e de abolicionistas tem muitos grupos que tem atuado pra que seja construída apenas alternativas não apenas alternativas que os homens sorriem quando diz que agride as mulheres e depois vai pagar um salário mínimo mas outras formas de pena não essa de um salário mínimo uma cesta básica mas uma porque essa CHC ridícula mas formas de punição que efetivamente permitam a reflexão e permitam a superação de algumas questões porque do jeito como tá ninguém melhora ninguém supera ninguém faz nada é um depósito humano a prisão se constitui num depósito humano um depósito de corpos indesejáveis então mesmo que a gente não consiga alcançar uma proposta abolicionista como Angela Davis diz e a prisão é um pouco também a continuidade do sistema escravista que a gente alcance mudanças efetivas nas condições de vida nas formas que crimes não julgados as pessoas ficam presas tudo isso vai contribuir se a gente não alcança e eu acho que parte do otimismo de Angela Davis tem em mim quando eu leio Angela Davis então assim quando eu leio e que eu acho que tem coisas que são muito além do que minha imaginação pode dar conta eu fico pensando não mas eu eu tenho um otimismo então um dia a gente chega lá se a gente for aos pouquinhos não vai haver uma grande transformação da noite por dia mas aos pouquinhos quem diria que nós conseguiríamos um dia ter ações afirmativas nas universidades públicas quando esse debate começou as pessoas se recusavam sequer acreditar nisso como uma possibilidade a gente já imaginou que para as pessoas escravizadas que viviam a condição de coisa de objeto pensar na liberdade se fosse possível as pessoas sonharam com liberdade aliás nesse livro Angela Davis diz que a liberdade liberdade o conceito de liberdade só pode ter sido pensado e construído por uma pessoa negra escravizada a palavra liberdade expressão liberdade só pode ter sido construída por alguém que vivia numa condição extrema da ausência dela então o que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes não há um caminho nenhum modo objetivo e direto de se fazer mas um projeto um projeto que a gente vai aprender fazer fazendo quando a gente pensou nas cotas era isso como é que a gente vai fazer não sei mas a gente vai ter que botar mais é autodeclaração as pessoas que não são negra dizem que são negra tudo isso a gente vai ajustando mas primeiro o sonho primeiro o projeto e depois se a gente ficar esperando ajustar tudo para que implementasse as associações afirmativas a gente até hoje estava ajustando o que a gente fez foi sonhar além do que a realidade permitia e a partir do sonho a gente foi trabalhando a possibilidade de efetivar este sonho eu acho que o projeto de Angela Davis é o mesmo ela não tem uma forma dizendo faça isso no sistema presidiário haja desse jeito não ela lança um projeto e convida a gente para sonhar junto com ela para ter essa utopia e aí a gente vai e a gente que vai estar no cotidiano mas a gente já já tem esse otimismo de que pensar uma sociedade abolindo o sistema prisional já é uma grande revolução que a gente provoca internamente a gente está pensando em que outro mundo é possível em que as pessoas que cometeram crime não sejam depositadas jogadas mas que tenham outra condição de existência eu acho que isso já é um grande projeto ótimo obrigada professora o pessoal está aqui elogiando muito não sei se a senhora está conseguindo acompanhar o chat mas estão todos elogiando muito especialmente essa última fala e o Hugo Costa Gripa ele enviou uma pergunta que eu acho que dá para responder rapidinho antes da gente chegar nas da referência ele pergunta se a senhora acredita que o discurso da Angela Davis contra o capitalismo pavimentou o discurso do livro feminismo para os 99% da Titi Batacaria e da Cisia Arruza eu vou pedir desculpa eu efetivamente coloquei esse livro na biblioteca para ler mas não li então essas perguntas sobre outros autoras tem que me dizer um pouco qual é o centro do argumento esse período de pandemia eu tenho ficado trabalhado demasiadamente eu peço desculpas mas eu efetivamente não li então eu não posso saber a não ser que você me coloque qual foi o argumento central do livro porque aí é um livro que é uma pergunta que propõe um diálogo com outro livro né sim com certeza desculpa Matheus tentei bem então vamos para as últimas perguntinhas que são as referências primeiro a Julia Coelho pergunta se a senhora pode falar em que texto ela pode encontrar a referência que Alice Walker faz sobre a Angela Davis que Angela Davis é um um milagre ah é nesse livro mesmo Angela Davis é ótimo gente estamos aí vamos ler os livros é e a Pepe ela pergunta né se você teria alguma sugestão de autoras ou textos que tratem sobre a metodologia feminista então tenho é eu indicaria a leitura de Kimberly Crescó não aquela referência que todo mundo faz mas a leitura do artigo como um todo que não artigo tem um item que Kimberly chama metodologia interseccional favor leiam essa parte que está naquele documento que todo mundo diz que leu todo mundo cita mas ninguém cita a metodologia interseccional é a metodologia interseccional é importante ela pressupõe que as intersecções tem que ser não anunciada porque a gente vê nos textos muito ah eu vou usar a perspectiva interseccional mas quando você olha no texto não tem perspectiva interseccional a não ser anunciada no início do texto mas ela efetivamente não é utilizada para análise dos dados eu gosto muito do texto da Donna Haraway conhecimento situado que é ali está um pouco os primórdios você sabe que uma das grandes contribuições do feminismo foi a reivindicação de que todo sujeito produz conhecimento a partir de uma posição na estrutura social isso foi nos anos 70 o feminismo teve essa contribuição fundamental então falava-se posicionalidade Patrícia Rio Collis tem trabalhos interessantíssimos aliás a Kimberly conceituou a interseccionalidade mas quem tem livros sobre interseccionalidade o título interseccionalidade eu aqui tenho dois é a Patrícia Rio Collis deixa eu ver se tiver fácil eu pego se não tiver dois livros dela sobre interseccionalidade é a Patrícia Rio Collis também tem eu traduzi o texto e publiquei uma introdução a Patrícia Rio Collis aquele aquele artigo dela é feminismo negro mulherismo não lembro porque o nome ou qual a importância do nome então no capítulo anterior a política da revista era de que quem ia traduzir e publicar tinha que publicar uma apresentação da autora então eu faço um texto chamado somente um ponto de vista que é o livro que é um artigo que antecede esse artigo de Patrícia Rio Collis que está na revista Cadernos Pagu da Unicamp que é mais de metodologia a perspectiva decolonial tem contribuições de metodologia interessantes a Lugones tem a Otico Diel tem uma perspectiva interessante porque a gente hoje se encontra num momento que de um modo geral os trabalhos são plurais no sentido de um pluralismo metodológico eu se vocês lerem o artigo Epistemologia Feminista Negra vai estar esse debate presente no artigo que saiu na revista Tempo e Argumento e depois eu vou lembrar de tantas outras porque eu tenho ministrado o curso de metodologia quase todos os anos na universidade então se vocês quiserem depois eu mando isso mais assim arrumadinho na lista de de meu curso de metodologia meu curso de metodologia é para as ciências sociais então tem muito da da etnografia e muito de uma reflexão que tem tomado lugar agora das autoetnografias enfim é um mundo interessante para a gente pensar depois e eu faço as recomendações Ai ótimo muito obrigada professora Luana eu falei Pepe porque o nome de usuária dela é Pepe mas o nome dela é Luana já está aqui muito agradecida inclusive pelas indicações e ela vai gostar assim como todas que você mande sim essas referências do seu curso né de metodologia e bem gente a gente está entrando agora nos minutinhos finais a professora Ângela tem uma outra atividade agora com a nossa então eu gostaria de agradecer né primeiro aqui o espaço pela Boitempo esse curso maravilhoso que está sendo disponibilizado para a gente essa troca maravilhosa entre mulheres professoras estudiosas em cima dessa produção incrível que a Ângela Davis tem e queria deixar para a professora se despedir né eu vou antes desculpa eu vou só fazer um adendo para a pergunta que a ai meu Deus do céu calma aí que a Gabriela mandou a Gabriela mandou uma pergunta sobre arte e amanhã a gente vai ter a discussão sobre cultura mulheres cultura e política né da Ângela Davis e eu só não li essa pergunta porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser extremamente bem abordado amanhã então fica aqui Gabi o pedido de desculpas e também o pedido para que você participe amanhã para estar presente durante essa discussão e bem agradecer a todas e todos presentes aqui agradecer a professora Boitempo ao Sesc e se você quiser ter aí alguns minutinhos para a gente encerrar esse encontro amanhã gente é aqui todas as aulas elas acontecem com o mesmo link ah eu confundi desculpa todas as aulas acontecem com o mesmo link então na próxima aula que é na segunda-feira desculpa a confusão vai ser sobre mulher escultura e política vocês vão poder acessar utilizando o mesmo link da aula de hoje é bem então professora finalmente se você quiser fazer algumas palavras finais para a gente poder encerrar o encontro de hoje agradeço já desde já a sua disponibilidade e por compartilhar esse conhecimento aí maravilhoso com a gente bom eu que agradeço ao convite da Boitempo do Sesc eu agradeço essa parceria com você que foi muito bacana eu acho que a oportunidade de que mais pessoas conheçam o pensamento de Angela Davis e se inspirem nela como assim como um projeto possível de existência humana eu acho que Angela Davis deixe essa mensagem porque tem muitas autoras que a gente lê mas assim são autoras às vezes que ajudam até a gente a realizar a pesquisa de um modo a gente a gente várias coisas mas assim eu acho que Angela Davis ela mexe a leitura de Angela Davis é um convite para que a gente proceda e estabeleça metas de transformações de sonhar outros mundos possíveis de investir quando Alice Walker diz Angela Davis é um milagre que ela diz assim Angela Davis tem uma disposição para o trabalho imenso ela tem uma capacidade de pensar coisas novas ela é muito curiosa está o tempo inteiro pensando coisas novas acrescentando novas reflexões e é incansável incansável na luta por direitos humanos mas no sentido humano mesmo não é aquela menção de direitos humanos direito de mulheres direito de minoria direito das pessoas negras direito de pessoas que vivem numa situação de opressão seja ela religiosa territorial econômico ou seja então ela é uma fonte de inspiração então eu acho que é maravilhoso para mim essa oportunidade de estar possibilitando facilitando contribuindo para que Angela Davis seja cada vez mais assim importante na vida de cada um de nós muito obrigada mesmo Bem gente eu não sei se a Darla o pessoal do Sesc estão aí ainda gostariam de dar um alô final só confirmando gente o próximo encontro no dia 23 do 11 eu peço desculpas pela confusão mas queria agradecer aí a todos a oportunidade e se o pessoal do Sesc não tiver ou da Boitempo tiver alguma colaboração acho que a gente pode ir se encaminhando amigas como estamos Luísa eu só queria falar mais uma coisinha Luísa o meu computador fixou a sua imagem na tela e foi um prazer dar aula olhando para você muito obrigada Luísa eu que agradeço bom gente não sei se Darla ainda quer dar alguma palavra final Darla por aqui tudo certo também gente só agradecer vocês pela aula incrível então sendo assim vamos encerrando mais esse encontro nós nos vemos então na próxima segunda-feira agradeço a Angela e a Luísa pelo nosso encontro de hoje equipe da Boitempo no nome da Darla desejo uma boa noite para vocês e até a próxima segunda-feira até mais tchau 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 gente obrigada tchau gente boa noite a todas tchau tchau tchau